E aí, eu tô tão feliz que a gente vai morar aqui agora. É, meu amor, a Reto pagou uma rua aluguel, botaram a gente pra fora. É, mas agora aqui a gente pode, ó, aqui é bom, tem espaço. Juarez! Vixe, Mauro, Naná, oi! Tá bom, Tendinha? E aí, cadê Juarez? O que é que cê quer com o Juarez? Eu vim morar aqui. Botaram a gente pra fora, ó. Que porra, você vai deixar a gente dormir no meio da rua, né? Não tem condição, se a casa é pequena, mano, já tem o Juarez aqui. Ih, você de vez em quando é bom, beba aqui na sala, você ainda vai trazer Naná. Ah, onde cabem, eu cabem 10. Feito nenhum. Mulher, você ainda se desminha, pica, você vai deixar a gente dormir no meio da rua. Mulher, não é no meio da rua, não, mulher, porque não tem cabem, vem toda a casa desse tamanho, hein? Mas é uma refocitada pra fora, não tem dinheiro pra pagar o aluguel, não. Ai, mulher, você sabe como é que é o Juarez? Mulher, não sou homem. Eu tô dizendo mulher com o Naná, olhando pra você, tenha calma. Você não sabe como é que é o Juarez em relação à despesa? Ô, Juarez! Pelo amor de Deus, eu não deixei dormir, não é isso, Juarez? Que confusão é essa aqui em casa? Eu vim morar aqui. Pera aí, irmão, pera aí, Mauro, pera aí, que confusão é essa? Mas a gente não faz nem ter sossego com vocês, o que é que tá acontecendo aqui? Eu vim morar aqui, homem. Vem morar aqui? Olha, eu não tenho dinheiro pra pagar o aluguel, mas não dá a gente pra fora. Eu vim e trouxe ela pra morar aqui. Nossa senhora, aí tem condições, irmão. Onde você vai deixar a gente dormir no meio da rua? Não, o Juarez tem um coração boi, ele não vai fazer isso com a gente, não. Ô, meu coração dele é safenado. Ô, pare, gente, eu tenho Juarez, pelo amor de Deus. E aí, Caidinha? Não cabe, não, vai dormir, você vai dar a sua cama, sua rede, a cama, três, eu conheço essa casa. Mulher, você pode dar aquele quarto a ela, homem. E eu... Aí eu vou dormir aonde? Na sala. Na sala, você dorme na sala, você pode dar o quarto a eles dois, é um casal, homem. Você pode dormir aí fora, você pode dormir aqui fora, homem. Se você quiser, eu armar rede, você dorme, eu dormo com ele lá. Não é? É! Eu tenho a coluna doente. Deixe, Caidinha, que a gente vai dormir no meio da rua, homem. Ô, peraí, vem pra cá. Mas, Caidinha, mulher, o que é isso? Mas, Caidinha, pelo amor de Deus, Caidinha, você faz um negócio desse, tá, Caidinha? Mas, mulher, como é que você faz um negócio desse, Caidinha, tá? Agora eu fiquei de coração partido, Caidinha. Mano, ele é meu amigo, Caidinha, você faz isso com mal, Caidinha. É, que... Meu Deus do céu, tá? A vida ele é só nozando aqui com cachaça. Mas, Caidinha, mas eu vou lhe ajudar. É isso que eu recebo. Eu vou lhe ajudar. É isso que eu recebo. É isso que eu recebo. Caidinha, mulher, porque se ela pode ter deixado aqui, dá para nós tudinho. A casa é pequena, mas cabia nós tudinho, Caidinha. Cadêquinho dele? Pé de boi. Que bom que vocês pegou. Pé de boi. Eu vou lá atrás dele, Caidinha. Eu vou lá atrás dele, Caidinha. Eu vou lá na casa dele atrás dele. Eu vou lá atrás dele, agora na sala é no turbu não. Eu vou lá atrás dele. Eu vou lá atrás dele, na rua é no turbu não. Tchau!